Um tornado atingiu partes do norte de Staffordshire na Inglaterra, deixando um rastro de destruição em uma vila, com uma caravana capotada e dezenas de carros e casas danificadas. Os moradores de Knuton foram acordados por volta das seis e meia da manhã, com fortes rajadas de vento que atingiram a vila, danificando carros e telhados. As fotos mostram uma caravana caída de lado e cercas de jardim destruídas, com escombros espalhados pelas ruas. A polícia de Staffordshire e o Serviço de Bombeiros e Resgate foram chamados ao local. As ruas permanecem isoladas. Foi uma devastação total. Isso durou literalmente dez segundos, com chuva torrencial, vento forte e tornado. O Serviço Meteorológico emitiu um alerta amarelo para vento forte no norte de Staffordshire, com rajadas de vento de 50 km por hora, atingindo a área. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.